Pessoal, bom dia, boa noite, como vocês estão? Tudo bem? Vamos lá. No vídeo de hoje, a gente vai tratar da seguinte questão. Como saber que tentar de novo não vai simplesmente reforçar o aprendizado cagado que você tem e aumentar o trauma e que tentar de novo, na verdade, vai te trazer novas aprendizadas, novas chances? Como saber que ir para o mundo é uma chance de aprendizado e não uma chance de repetição? É isso, tá bom? Essencialmente é isso. A gente vai passar por várias coisas, mas vamos lá, porque essa questão veio de uma pergunta, eu vou ler para vocês a pergunta, que estava no último vídeo. O último vídeo é sobre amor e dominância, chama Humilhação do Amor. E aí, lá no vídeo, eu estou falando da importância de saber que a gente vai sobreviver ao abandono, vamos dizer assim, à separação, a rupturas, e que é fundamental saber disso para você poder buscar campos de transformação. Eu sobrevivo e a partir daí eu aprendo isso e tento de novo de uma outra maneira. Eu sei que eu vou sobreviver aos abandonos, mas se você quiser ver esse vídeo, está aí embaixo. Vamos lá, eu vou ler a pergunta e a gente segue. Bom, presta atenção. Pergunta da Shantayoga e Zilda Azevedo. Acho que é assim que fala. Obrigado, mas esse vídeo chegou no momento exato. Quando começo uma relação, me sinto não suficiente e humilhada. Minhas últimas três tentativas somente reforçaram esse sentimento. Isso é a questão desse vídeo de hoje. Racionalmente, eu sei que eu sobrevivo, mas não consigo me sentir livre para ser eu mesmo. Eu me sinto encolhida e envergonhada. Como internalizar de forma que essa certeza de sobreviver esteja em primeiro plano, em vez de cada relação que fracasse, o trauma do não sou boa o suficiente para ser amada, não estou a altura, seja reforçado. Como não ir para o mundo reforçando os traumas, e sim aprendendo outras coisas. Como internalizar isso? Isso é uma pergunta muito importante. E aí eu vou botar aí embaixo tudo o que eu disser, todos os vídeos que eu citar, todas as coisas, todos os textos, e hoje a gente vai falar. E vou botar o índice aqui, o índice do vídeo, que está no player aqui, no player do seu vídeo aí também. Então, se você se perder, você pode voltar. A gente vai tratar de questões complicadas, eu acho, não sei, talvez. Então vamos lá, com calma, pega aí o seu café, seu negócio, seu chá e tal e coisa. Vamos pensar, como é que a gente funciona? Aí a gente vai falar de uma parada que se chama inferência ativa. Eu já falei sobre isso, todos os vídeos que eu citei, falei sobre essa ideia da gente funcionando como inferência ativa, vou botar aí embaixo também, mas a gente vai falar com mais calma. Então a pergunta que a gente vai se fazer hoje é assim, a gente, o mando, nosso meio de, nossa maneira de encarar a realidade, a gente encara a realidade como uma máquina de repetição, a gente repete o que a gente já sabe e faz tudo igual sempre, ou a gente é uma máquina de aprendizado, uma máquina de aprendizagem, a gente está sempre aberto a aprender. E de certa forma, essas duas coisas, essas duas hipóteses são verdadeiras, e elas duas são, no final das contas, de alguma forma, a mesma. Porque é a aprendizagem que leva à repetição. Então, vamos entender isso melhor. Vamos com calma, vamos por partes. A gente vai chegar no final, numa coisa que eu acho que é assim, como é que a gente consegue mudar e tem esperança de que a realidade vai ser uma chance de mudança e não uma condenação à repetição. Então vamos lá. Então vamos entender o que é a gente entender a gente mesmo como um funcionamento de inferência ativa. As referências disso, em geral, estão em inglês. Eu vou botar em português algumas poucas coisas que tem, mas algumas várias referências em inglês para quem lê inglês e se interessar por esse assunto. Especialmente um livro que se chama Active Inference, que é o tipo, talvez o manual, a bíblia mais... Bíblia, né? A coisa mais séria sobre isso. Mas então, como é que isso supõe que a gente funcione para a gente saber como é que a gente lida com a realidade, por que a gente repete ou não, a gente tem chance de abrir e de aprender ou não. Vamos lá. O que é a inferência ativa? A inferência ativa é um troço que supõe que a gente, não só a gente, mas qualquer sistema funcionando no mundo, qualquer organismo, qualquer coisa, vá para a realidade fazendo inferência sobre a realidade o tempo inteiro. Então você tem um modelo na sua cabeça de como que a realidade funciona o tempo todo, tá? Então você olha a realidade pensando, eu acho que a realidade funciona assim. Inconscientemente ou conscientemente não importa, né? Eu acho que funciona assim, né? Então você faz uma inferência sobre a realidade, você não está recebendo a realidade, você está sempre fazendo uma hipótese. Então isso é um modelo gerador de hipóteses sobre a realidade, né? E aí, ativamente, você recolhe dados sobre a realidade, você tem um modelo, né? Então você recolhe dados, você revisa o seu modelo com os dados que você recolhe e ativamente você tenta transformar essa realidade para ela se aproximar do seu modelo e para o seu modelo se aproximar da realidade, você recolhe os dados que aproximam do seu modelo da realidade e atua na realidade, tentando mudar a realidade para ela se aproximar do seu modelo e assim isso é um círculo que não se encerra nunca. Então, neste sentido, você está sempre aberto à transformação. Tá? Até aí tudo bem. Então, esse é o modelo da inferência ativa. Você tem uma inferência e uma atividade de transformação da realidade ativamente transformando a realidade para se aproximar do seu modelo e recebendo os inputs, os feedbacks, os retornos da realidade sensoriais sobre a diferença entre ela e o seu modelo para atualizar o seu modelo e atualizar a realidade e assim segue. Beleza? Fala aí, você deu para entender essa primeira coisa. Isso é inferência ativa. As referências para isso estão todas aí embaixo, tá bom? Então tá. E aí, então, com isso, vamos entender o que é o nosso modelo de funcionamento. O nosso modelo de funcionamento, ele é muito simples. A gente vem para o mundo já com algumas premissas básicas, né? Então, essa inferência ativa, essas inferências que a gente faz sobre a realidade, elas sempre caminham para uma confirmação da nossa hipótese de sobrevivência. Isso é bem legal, né? Então, nós somos organismos que querem se auto-evidenciar. A gente quer provar que a gente mesmo existe nesse sentido. Então, a gente tem hipóteses que dizem eu existo. Se eu existo, é assim que a realidade me responde. Por exemplo, um peixe tem a hipótese de que ele está dentro d'água. Então, se ele está dentro d'água, ele está dentro da hipótese dele, né? Ele está sempre funcionando dentro da hipótese dele. Aí, quando ele sai da água, ele se debate porque ele está fora da hipótese. Isso é um erro de previsão, como a gente fala. Em neurociência computacional, é esse o termo que se usa. Erro de previsão. Então, a hipótese do peixe estar dentro d'água, fora d'água, ele se debate porque ele tem que voltar para a água. Então, o modelo gerador dele supõe que ele vai estar dentro d'água o tempo todo, né? Então, é assim que você olha para a realidade e você vai buscando confirmação disso. A gente, por outro lado, o humano, supõe que a gente está fora d'água, né? Depois que a gente nasce, depois que a gente passa a respirar pulmão e tal, né? Depois que o cordão não está mais trocando. Cortou o cordão, parou de trocar o oxigênio. A gente está, na realidade, respirando com o nosso pulmão. Então, a gente supõe que a gente esteja fora d'água. Então, se a gente está fora d'água, tudo bem, a gente não está pensando, pô, estou respirando, estou respirando, estou respirando. Está dentro da sua hipótese, né? Sua hipótese, seu modelo gerador de hipóteses é que você tem ar. Ar, respira e vai. Tudo segue. Bacana, né? Você não precisa revisar nada. Está tudo indo bem. Todos os feedbacks da realidade são positivos. Ar, respirando, entrando, saindo e tal. Se você entra na água, dentro da água e você fica sem respirar, os feedbacks da realidade, né? Do fora do seu sistema nervoso são, ó, não está trocando, não está trocando, não está trocando, está ruim, está ruim, está ruim, está ruim. E aí você se debate. Como o peixe se debate quando fica fora d'água, porque é a melhor coisa que ele tem para fazer, isso é uma previsão que ele tem para fazer para voltar para dentro da água. Você, por outro lado, se debate para sair d'água. Entende? Então, as nossas inferências sobre a realidade, isso que é importante, elas estão sempre ligadas a uma premissa básica que tem a ver com a conservação da sua existência, que se liga à nossa questão fundamental da homeostase, que a gente sempre fala aqui. A homeostase é essa zona de equilíbrio. Cada organismo tem uma zona de equilíbrio diferente. Peixe tem a ver com água, a gente tem a ver com ar, né? Por exemplo, para você entender. Então, o nosso modelo gerador de hipóteses, ele sempre supõe que a gente vai estar dentro do nosso habitat, né? Porque isso é o que garante a nossa sobrevivência. Então, isso é tautológico, sabe? Isso se confirma a si mesmo, nesse sentido, né? Essa argumentação, isso tudo tem a ver com o Carl Friston, que é esse neurocientista, provavelmente o neurocientista mais importante da atualidade. O cara com mais citações, enfim, o cara é um cara que inventou essa teoria, essa ideia de que a gente funciona assim, né? Desse jeitinho específico que tem a ver com a inferência ativa. Tá, beleza. Então tá, então a gente consegue entender que a gente está o tempo todo olhando para a realidade, buscando uma confirmação do que a gente já sabe sobre ela. Quando falha, é que dá ruim. Até falhar, a gente segue o baile de maneira inconsciente. Vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, tá bom? Então, isso é fácil de entender. E aí, às vezes, a gente tem que, quando falha, a gente tem que revisar nossas hipóteses. Vamos pensar assim que você está, assim, com fome, tá? Você está com fome. Acompanha comigo agora, tá? Então, vamos pensar que você está com fome. Aí você vê uma bola, uma bola verde em cima de uma mesa, né? Uma bola verde, tá? Aí você vê essa bola verde, como você está com fome, e a sua premissa é sempre positiva de que você vai confirmar a sua hipótese de que aquilo é uma maçã verde, vamos dizer assim, tá? É uma maçã verde. Olha, eu vi uma maçã verde. Então, legal, porque eu vou conseguir matar a minha fome, né? Bacana. E aí, legal. Só que essa maçã verde, de repente, ela pula. E aí você fala, putz, não era uma maçã verde. É um sapo, né? É um sapo, tá? Então, não era uma maçã, era um sapo. Verde, verde. Você errou. Fez uma previsão errada, olhou errado. Você previu a realidade, né? Com o que você precisava dela. E aquilo falhou. E aí, nessa hora, você fala, putz, tem que procurar uma outra coisa para comer. Não vou comer o sapo, né? Porque, em princípio, você não come sapos crus que pulam. Então, você vai revisar essa sua hipótese aí. Você pegou esse feedback da realidade sensorial, esse input que voltou. E aí, você revisou a ideia de que aquilo era uma maçã. Mas você não pode revisar o quê? A sua fome. Se a sua fome é muito grande, muito, muito, muito grande. Você precisa comer. Você não pode revisar essa hipótese. Que são as nossas premissas fundamentais. Que tem a ver com o quê? O pessoal aqui do canal já sabe. Tem a ver com as nossas premissas fundamentais. Quais são elas? Nossas necessidades afetivas fundamentais. Não só. Todas as nossas necessidades fundamentais são premissas fundamentais que a gente não pode revisar. Inclusive, as afetivas. Entendeu? Então, é importante. Você não pode revisar a sua fome. Você não pode revisar a sua necessidade de oxigênio. Você não pode revisar a sua necessidade de glicose. Tem um limite. Você não pode... Ah, não. Na verdade, eu vou parar de respirar por um tempo. Você não pode fazer essa adaptação de hipótese. Tem um limite para a adaptação das hipóteses que você pode fazer. Sacou? Me diz se você está dando para entender. Porque essa parte é fundamental. Você não pode revisar. Você não pode evoluir a sua hipótese nesse sentido. Tipo, ao longo de várias gerações, você pode fazer uma mutação de uma espécie que vai evoluir e se adaptar a um ambiente. Então, em última análise, você saiu da água e passou a respirar com o pulmão. Vamos dizer, por exemplo. Mas você não pode escolher criar uma guerra. Assim. Você não vai conseguir transformar a sua necessidade de comer numa não necessidade. Você não vai falar. Não, agora eu vivo de luz. Não é possível fazer isso. Entendeu? Então, você vai ter que achar uma maçã verde ou alguma outra coisa. Você vai ter que fazer uma adaptação do ambiente. Você vai ter que modificar. Fazer alguma ação. Ação ativa. Inferência ativa. Uma ação. Essa função da ação. Para tentar se aproximar do seu modelo gerador de hipóteses. Então, você precisa que a realidade te dê alimento. Você não pode revisar esse modelo. Essa parte do modelo. Sacou? É impossível de revisar. Porque você precisa de alimento. Está entendendo? Tem coisa que você revisa. Tem coisa que você consegue revisar. Tem coisa que não. Se você não se importa. Você está sem fome. Você está só olhando uma bola verde em cima da mesa. E você supõe que seja uma maçã verde. Porque é o que mais se repetiu na sua vida. Ver maçã verde em cima da mesa e não sapo. Pulou e você fala. Ih, era um sapo. Que loucura. Tudo bem. Você não está com fome. Mas se você está com fome. Morrendo de fome. Você vai ter que achar uma árvore de maçã. Entendeu? Para você comer. Você não pode simplesmente ficar naquilo ali. Entendeu? Você não pode revisar essa hipótese. Isso é muito importante. Tem modelos que não se revisam. Partes do seu modelo que não se revisa. A gente vem ao mundo com algumas premissas básicas. Premissas básicas sobre a realidade. Que são as nossas necessidades. Então, nesse sentido. Para a gente entrar no nosso exemplo clássico. A gente não consegue revisar, por exemplo. A hipótese do amor. A gente não pode falar. Eu não preciso de amor. Da nossa necessidade básica. Do ser amado. Se você quiser entender as necessidades básicas. Fundamentais. Vai aí ver os sete afetos fundamentais aí embaixo. Os nossos sete afetos fundamentais. Então, você não pode revisar. Então, nesse sentido. Você não pode revisar a sua necessidade de amor. Você não pode falar. Eu não preciso de amor. Eu, sabe o que eu decidi? Eu não preciso de amor. Uma vez meu pai me ligou e falou isso. Filho, eu decidi que eu não vou morrer. Enfim. Não, né? Ele morreu, obviamente. Mas, não obviamente por causa disso. Mas, obviamente as pessoas morrem. Mas, então. Tem coisas que a gente não consegue revisar. Tipo a morte. A gente não consegue revisar. A nossa necessidade de amor. A gente também não consegue revisar. Então, o que acontece? Vamos pensar um ambiente no qual a sua necessidade de amor não é satisfeita. Sacou? Então, você tem uma necessidade de amor. Você testa. Você fala. Tenho essa necessidade. Então, eu faço uma ação no ambiente. Vamos pensar que a gente é criança. Como sempre a gente pensa aqui. A gente faz uma ação no ambiente para ver se o amor retorna. Mãe, mãe, pai. O amor não retorna. Eles cagam para você. Ficam no celular. Fazem outra coisa. Pensando na atualidade. Mas, antigamente. Enfim. Eles te batem. Porque eles estão estressados. Ou bêbados. Ou alguma coisa assim. Ou irritados. Ou brigando um com o outro. O que quer que seja. E aí você, então, tem um retorno. Um feedback sensorial. De não amor. E aí você fala. Putz, fudeu. O que eu faço agora? Não veio. E aí você pode revisar a sua hipótese de que você precisa de amor? Infelizmente, não. Não dá para revisar. Tem hipóteses que a gente não revisa. E aí o que você faz? Você tenta de novo. Você fala. Não. Se eu for mais bonzinho, talvez. Se eu for mais bonzinho. Muito mais bonzinho. Talvez eles vão gostar de mim. Então você fala. Pai, olha o que eu fiz. Olha o meu desenho. Que fofo. E tal. Então você vai indo. Você vai tentando. Você vira o melhor aluno. Você vira a melhor pessoa. E tal. Você faz tudo o que você pode fazer. Para tentar ter esse retorno de amor. E ele nunca volta. Só que você não pode revisar essa hipótese. Então você cria essas estratégias. Para lidar com uma realidade. Com um ambiente que não te dá o que você precisa. Entendeu? Ele não vai te dar o que você precisa. Então você passa. E isso tem a ver com a questão dela. Essa repetição desse ambiente. Que não te dá o que você precisa. Essa questão inicial. Então você vira a pessoa mais boazinha do mundo. Por exemplo. Ou você passa a negar a realidade. Falar. Mas minha mãe realmente. Ela está muito preocupada. Meu pai está muito estressado. E tal. E tal. Ele não tem como me dar amor agora. E tal. E tal. E você vai racionalizando essa questão. Ou então você fala. Não. Eu me viro sozinho. A solitude. Não sei o que. Eu não preciso de ninguém. Tal, 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 tal. Se vocês quiserem ver meu argumento sobre solitude. De explicar porque eu tenho desconfiança dessa noção. Não que eu ache que não faça sentido em si. Mas é o que eu acho que a gente usa de uma maneira simplificada. No sentido de que é possível você conseguir construir campos de pertencimento em relação à sua própria existência. É claro que é. Mas você tem que ter solitude. Se vira aí para você não precisar mais ser amado. E se virar bem sozinho. Isso é uma simplificação. Mas então você passa a, por um lado, fazer estratégias para tentar achar, lidar com esse ambiente que é um ambiente inóspito para caramba para você. Que é um ambiente sem amor. Você precisa de amor. É como se você estivesse tentando respirar debaixo d'água. Você precisa de amor. Não resolve. Então você tenta ser mais bonzinho, mais adequado, mais estruturado. E não volta. E você racionaliza ou você nega. Você para de receber esses inputs. Você vai fazer outra coisa. Você para de se preocupar. Você fala então. Eu não preciso de amor. Ou você fica com muito medo da tentativa de encontro. Por exemplo. Tem muita gente que morre de medo da realidade por conta disso. Porque a realidade nunca deu nada de bom para a gente. Mas o que eu fiz? Eu sempre repeti esse sistema. Por quê? Isso é muito importante agora. Porque o seu modelo gerador de hipóteses infantil é muito limitado. O que você entende com 5 anos, 6 anos, 4 anos, 3 anos que você pode fazer? Ser bonzinho. Ser correto. Ser sei lá o quê. É isso que eu entendo que gera amor. A vida é muito mais complicada do que isso. Mas foi isso que você entendeu. Ou então, eu entendo que bater o pé gera amor. Eu entendo que chorar gera amor. Eu entendo o que quer que seja. O seu modelo gerador de hipóteses infantil é limitado. Ele tem pouca referência. Ele tem pouco vocabulário nesse sentido. Entendeu? Você tem muito poucas ferramentas nesse momento da infância. E foi com isso que você conseguiu trabalhar. Foi isso que você teve. E com isso que você seguiu. E como a gente fala sempre aqui, você automatizou esse sistema. Ele não funciona, mas ele está automatizado. Então, ele está automatizado. Então, esse é um problema. Você automatizou essa sua hipótese. Qualquer que seja a sua. Eu dei esse exemplo da boazinha, que é uma clássica, mas tem várias outras. Se automatizou. E aí, você vai para a vida com isso. Então, com isso, na nossa pergunta inicial, você vira uma máquina de repetição. E não mais uma máquina de aprendizado. Sacou? Você parou de aprender. Você sedimentou esse caminho. E aí, eu gosto de uma coisa para pensar, que é o momento alegoria do nosso vídeo de hoje, que é assim, duas trilhas. Imagina que você... Duas trilhas não. Uma trilha. Imagina que você tem várias trilhas possíveis para um mesmo lugar. Você quer chegar em um lugar que é o amor. O amor é uma montanha. Você está no meio da mata fechada. E o amor é uma montanha. Você precisa dele. Porque você não pode revisar essa hipótese. Lembre-se disso. A gente vai precisar de amor, de algum jeito. Não estou falando de amor romântico. Amor, namoro e tal. Não, estou falando de amor. Você vai precisar se sentir amado de alguma forma. Então, tá. Considera que é uma montanha, tá? E você está na mata. E você construiu essa trilha que é sua boazinha, sua boazinha, sua boazinha, sua boazinha. Tento chegar lá. Não retorna. Eu nego. Eu faço uma negação. Eu faço uma negação da realidade. Eu me defendo. Um mecanismo de defesa ali de qualquer racionalização. Qualquer que seja. São vários mecanismos de defesa que a gente usa. Vai variar. Cada pessoa é uma pessoa. Então, beleza. Você continua nesse modelo. E aí, você construiu uma trilha. Você sulcou uma trilha na mata. Você sulcou. Você fez uma... Isso literalmente acontece na nossa cabeça. Você fez um sulco. Você abriu aquele... E o Freud já falava disso lá atrás. Mas isso é engraçado. Em 1895, ele já falava sobre isso. Mas, então, você fez esse sulco aqui. Beleza? E aí, quando você eleva a tensão, sai do homeostata, precisa de amor, você vai nessa trilha. Ela não chega a lugar nenhum. Ela não chega na montanha. No alto da montanha. Não chega. Não funciona. Mas ela é a trilha que você conhece. É isso que você faz. Você não consegue pensar numa outra trilha. Você não consegue pensar porque o resto é mata fechada. Você não consegue ver nenhuma outra trilha. Você só vê isso. No começo... E aí, a gente começa a pensar, de fato, nas saídas para responder a pergunta dela. Você não está vendo a trilha. Você nem percebe que você está numa trilha. Você está só andando e voltando num lugar que é minimamente conhecido. E que você não está... Você está num sulco na mata. Você está melhor ali do que qualquer outra coisa. Porque ali é conhecido, né? É a cagada conhecida, nesse sentido. Melhor o conhecido do que o resto. Que é a mata fechada. Que é simplesmente eu sei lá o que eu vou encontrar lá. Então, é melhor ficar aqui. Que é ruim. Mas, pelo menos, eu conheço. Entendeu? Então, tá. E aí, você nem percebe que você está aqui. Porque isso está automatizado. Nosso aprendizado funciona assim. Está automatizado. Você vai seguir aqui. O peixe não está pensando. Pô, que bom que eu estou dentro d'água. Não, né? Nem a gente, em geral, pensa. Que bom que eu tenho ar para respirar. Não. Só pensa quando a gente pensa que a floresta vai acabar. O mundo vai acabar. Você está debaixo d'água. Aí, você fala. Eu preciso de ar. Mas, em geral, você não pensa nisso. Você pensa. Não pensa. Você pensa em qualquer outra coisa. E respira. Tá. Aí, você segue aqui. Tá aqui. Tá aqui. Aí, as nossas saídas fundamentais. A gente precisa conseguir construir uma outra trilha. Para isso, antes de qualquer coisa, a gente precisa perceber que estamos numa trilha. Então, a gente precisa trazer à consciência o fato de que essa trilha existe. Que você está nela. Que você está fazendo uma repetição. E que ela não chega a lugar nenhum. Essa é a primeira coisa. É um processo de esclarecimento. A primeira coisa que a gente vai precisar para conseguir sair disso é esclarecer essa nossa repetição. A gente não consegue, infelizmente, chegar, num sentido estrito da palavra, ao nosso modelo base gerador de hipóteses. A gente fala das nossas necessidades afetivas fundamentais e a gente formula ideias sobre como a gente funciona. Mas o que a gente consegue ver é a gente fazendo essa trilha. A repetição. A gente vê a repetição. A gente vê, como diria o Freud, a transferência. A transferência desse modelo infantil funcionando na atualidade. Transferido para a realidade. Transferido para as relações atuais. Está repetindo. Repetindo na realidade, em transferência, o seu modelo. A gente vê isso acontecendo o tempo inteiro. Pelas ações. E é isso que a gente faz na autoescrita. Os episódios da autoescrita, para quem está na autoescrita e lá comigo. A autoescrita é essa passagem de pesquisa de si mesmo, baseado na neurociência afetiva, na psicanálise e na narrativa. Se quiser, vai aí embaixo ver o que é sobre a autoescrita. Enfim. O que a gente faz com os episódios, por exemplo, é reconhecer essa repetição. Reconhecer esse modelo de repetição. Isso é a primeira coisa fundamental. É o esclarecimento que a gente precisa ter para fazer isso. E aí, quando está esclarecido, que você entende que essa trilha não chega a lugar nenhum, só chega aquele mesmo buraco sem fundo ali, buraco sem fim, ou buraco, enfim, não chega no muro, numa parede, não chega na montanha que você queria chegar. Você fala, cara, então não vai dar para eu continuar nessa trilha. Só que essa trilha é tudo que você tem, tá? E assim, você precisa de amor, né? E assim, não é fácil pensar que você vai ficar sem amor. Então, você fala, melhor ficar aqui do que não saber. E aí, o resto dá muito medo. E aí, ir para a realidade de novo, tentar mudar a hipótese dá muito medo, que é a pergunta dela. Porque você fala, eu vou ficar nessa repetição. E a outra opção, qual que é? É não saber. É não saber de nada. É tentar de novo. E dá muito errado. Por exemplo, se perder na mata fechada. O que acontece nesse resto dessa mata, né? Onde você vai abrir uma outra trilha, ela pode chegar a lugar nenhum. Tem chances grandes dela chegar a lugar nenhum. Você tentar na realidade, ela dá no mesmo buraco, na mesma parede, ela não chegar na tal da montanha, que é o amor, né? A gente já vai desconstruir essa ideia da montanha. Calma aí. Mas, então, você tem... É muito assustadora a hipótese de tentar outros caminhos, ir abrindo outros caminhos, porque não tem uma outra trilha que está feita que você vai lá, você entra nela e fala, ah, pô, tinha pegado o caminho errado. Não é isso que acontece. Você vai ter que abrir uma nova trilha. Isso é um novo aprendizado que você vai ter que fazer. Difícil pra caramba de fazer. E aí vem a segunda parte da sua possibilidade de mudança, que a gente pensa sempre, que é... Primeiro é esclarecimento. A segunda é acolhimento, né? É mais fácil tentar desbravar esses novos caminhos se você está acolhido. De alguma forma. Seja com um terapeuta, um amigo, uma mãe, uma pessoa, algum grupo de apoio, qualquer coisa que seja, com o qual, com essa pessoa, você se sinta mais ou menos seguro. Alguém que você possa dar a mão, concretamente dar a mão, às vezes, né? Literalmente dar a mão. Ou simplesmente alguém que você possa falar, como eu disse no último vídeo, como a função do terapeuta, que você pode ir lá e falar, cara, tô morrendo de medo, deu errado. E a pessoa fala, vai. Se der errado, a gente se encontra aqui de novo e a gente tenta de novo outro caminho. Tudo bem. E aí, com isso, a sua impressão de desamparo, tudo a ver com desamparo, isso, diminui um pouquinho e aí, com isso, você muda as suas condições para percorrer esse caminho, né? Então, primeiro, você mudou a sua condição no sentido de que você tem esclarecimento sobre isso, sobre essa repetição, ou seja, o seu modelo mudou, porque você tem novas variáveis para esse modelo. Você fala, ah, então eu já sei disso agora, eu percebo isso, isso me está esclarecido. Então, o seu modelo já não é mais o mesmo. E outra coisa que aconteceu de diferente é que você, então, tem acolhimento, né? Algum tipo de acolhimento. Então, você fala, então, você também está mudando o seu modelo interno. Então, você fala, ah, não, então tá, eu não tenho tanto medo, né? Eu não tenho tanto medo de me perder nessa mata. E aí, o que vai acontecendo, aos poucos, é que nesse processo de trilhando novos caminhos, se a gente está acompanhado, o que é apavorante, a princípio, pode até ficar divertido. Você pode até falar, cara, que loucura, a gente se perdeu, a gente veio parar. A gente já tiver essa experiência de estar acompanhado de boas companhias, de pessoas nas quais você confia, e você mais ou menos curtir estar se perdendo, né? E aí, você encontrar uma flor no caminho ali, umas abelhas, uns negócios e tal, assusta e tal. Mas olha que legal, você viu uma árvore, viu uma vista, chegou num lugar, tinha um precipício, mas tinha uma paisagem que você podia olhar, e aí você entende, aí você é bem clichê da história agora, que talvez o lance não seja a montanha. O lance seja esse processo de percorrer esses caminhos e de desbravá-los e de conhecer essa diabo dessa mata, entendeu? E você até pode chegar nessa montanha, ou entender que ela não existe, ou entender que ela não é isso, ou subir nela e falar, é, nem era tão legal, o mais legal era lá embaixo e por aí vai. Mas nesse sentido, é fundamental que você consiga ter alguma redução de tensão da sua necessidade de ser amado, ou seja, estando acolhido nesse processo, para que você consiga percorrer esses percursos com mais tranquilidade, com alguma diversão e com algum prazer. Então, nesse sentido, a gente está mudando as condições do percurso, as condições da tentativa, trazendo esclarecimento para isso, né? Trazendo uma maior clareza do seu modelo gerador de hipóteses e mudando as condições de que mudando o seu desequilíbrio homeostático. Se você tem um pouquinho mais de acolhimento, cada vez que você tem um pouquinho mais de acolhimento, você consegue ir para a realidade com um pouco mais de segurança nesse sentido, entende? Então, é fundamental. Essas duas palavras, talvez, chave para a gente. Esclarecimento, entender a sua repetição e por que ela acontece, qual foi, e aí, a partir da sua repetição, fazer uma inferência, não inferência ativa, mas uma inferência, uma suposição de qual é o seu modelo original, que hipótese que você sustenta, repete, que na autoescrita, esse é o nosso tal denunciado narcísico, para quem está lá nas práticas mitológicas da autoescrita, no final, é disso que a gente está falando. Quando você entende a sua lógica fundamental, como que você faz a sua repetição, corre, como que você estruturou a sua repetição, que você consegue entender, e aí quando você repete de novo na prática, você fala, ih, olha eu aqui, olha eu aqui. E aí você consegue perceber, isso veio à consciência, isso saiu do automatismo, isso está na consciência, isso é muito importante que isso esteja na consciência, coisas que estavam automáticas, vem à consciência, isso te modifica as suas condições de escolha, as suas condições de proceder, isso é muito sério, sabe? A gente, às vezes, diminui a importância disso, mas isso é muito sério. Então, com isso, você vai conseguindo mudar as suas condições de estar no mundo. E aí, a outra coisa é essa que é se sentir menos inseguro, menos ameaçado de percorrer esses percursos, fazer esse trabalho e conseguir encontrar prazer nessa atividade, entendeu? Isso é outra coisa que é fundamental. Porque o que a gente faz, em geral, é que a gente se perde, se a gente não está minimamente seguro nesse percurso, a gente se perde aqui, nesses trabalhos, aqui nessa mata, e a gente fica tentando catar bússolas manuais que não são, que não vão resolver nada pra gente, né? Então, a gente fica, a gente vai construindo mecanismos de defesa nesse processo. Eu vou dizer, por exemplo, que o celular é um grande mecanismo de defesa, né? Então, ao invés de tentar ir para os encontros na vida, que levam muita atenção, quando você tem encontros pra tentar ser amados, tem uma elevação de tensão enorme. E a gente, então, cria esses rebatimentos dentro dos quais a gente se sente menos ameaçado, né? Então, eu fico no Instagram, ou no Facebook, ou no Twitter, ou no TikTok, no que quer que seja, lá eu consigo fazer uma mediação, eu edito minha imagem, eu construo uma coisa, eu tenho um tempo pra responder a mensagem, pra pensar na melhor resposta possível, pra não me sentir tão ameaçado. Então, tem uma mediação do tempo que você, mais ou menos, tem a ilusão de controlar, e isso diminui a pressão da história, né? Diminui o risco de desvio homeostático. Quanto menor o risco, menos você se sente perdido. Mas, ao mesmo tempo, você, nesse processo ali, você não está, de fato, conseguindo satisfazer nada, porque você não está se sentindo acolhido, no final das contas. Você está se sentindo fazendo uma performatividade falsa, de modo geral, pra tentar conseguir uma coisa com a qual você não se reconhece. Então, isso, no final das contas, é um mecanismo de defesa. Isso é muito importante, pensar que, várias vezes, o que a gente faz pra tentar resolver isso, são mecanismos de defesa, o que quer dizer que eles não resolvem a sua necessidade. Eles tentam te defender do desequilíbrio e não resolver a necessidade, entendeu? O que você precisa pra encontrar amor é de amor, né? Não de tentar se vender como alguém desejável, ou como alguém muito mais interessante do que você mesmo acha que você é, entendeu? Então, isso não vai funcionar. Então, esteja atento nesse percurso, pras falsas bússolas, pra gente ficar na nossa alegoria, né? Pros falsos mapas, pros falsos manuais, né? Eu mesmo, que estou aqui várias vezes dando manuais, então esteja atento. Será que esse cara está falando um manual que não faz sentido? Ele funciona pra mim, realmente, né? E, de novo, entender a sua repetição e achar campo de acolhimento. Eu sei que é difícil pra caramba achar campo de acolhimento no nosso mundo, no mundo que a gente vive, mas a gente precisa tentar, né? A gente precisa fazer, porque quando a gente faz isso, olha que loucura. Aí eu vou suar bem crença limitante, tá? Quando a gente faz isso, a gente se sente minimamente acolhido, a gente, então, para de supor que a gente vai se fuder todas as vezes. A gente fala, não, eu estou minimamente acolhido, e aí volta a história dela. Se eu me sinto minimamente acolhido, eu tenho condição de experimentar outras dinâmicas nas relações, se eu tenho esclarecimento sobre a minha dinâmica, sem estar totalmente apavorado de que aquilo vai dar errado. Então, eu tenho mais chances de que aquilo funcione de uma outra maneira. Porque eu já me sinto minimamente acolhido, eu não estou desesperado por amor, entendeu? Eu não estou em total desespero, eu tenho um mínimo de acolhimento, então eu consigo tentar esclarecimento e acolhimento. É muito importante isso. Mas, veja bem, vai falhar. Vai falhar milhares de vezes. E o que você tem que fazer nessa falha é se divertir pelo caminho, recolhendo as informações todas, os feedbacks todos que estão vindo da realidade, e conseguindo achar, tentando pelo menos achar beleza e riqueza nessa mata inteira. Porque talvez a montanha nem exista. A montanha foi uma história que te contaram e que, para resolver um problema, para te dizer que tinha algum lugar para chegar, mas ela talvez nem esteja lá. Tá bom, gente? Espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau.